Música Cuida meu povo, boa tarde, boa tarde a todos vocês, graças a Deus está chegando o fim da casa do Seu Severino Graças a Deus, mais uma casa que a gente vai entregar, mais uma família feliz, né? E passando aqui para agradecer a todos vocês, a todos vocês que ajudam o canal, a todos vocês que estão comprando as cotas do carro Falta pouco, com fé em Deus vou sortear para vocês E queria agradecer a Cristóvão, ele é um seguidor que mora em São Paulo, sempre está acompanhando o canal E hoje de manhã eu estava tomando café e ele mandou uma mensagem para mim, de muita força Ele disse, manda o link do carro para mim, mande foto, mande vídeo que você tiver aí Manda o material que eu vou divulgar aqui para você vender mais rápido essas cotas Vou lhe ajudar Não tem coisa mais gratificante de saber que ainda existem pessoas boas no mundo ainda Que tem vontade de ajudar as pessoas, que gostam de ajudar as pessoas Então é nesse vídeo aí que eu mostro minha gratidão a todos vocês inscritos no canal A Cristóvão, a família dele, disse que vai divulgar lá na empresa dele Divulgar nos lugares que ele frequenta, com os amigos, com os familiares E peço a vocês que façam o mesmo, que vocês vão estar sempre ajudando a gente Muito obrigado mesmo, de coração, que Deus abençoe cada um de vocês Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos misturados Cuida! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo Boa tarde, mais um dia aqui na Casa do Sr. Severino, graças a Deus está mais perto Ele já está terminando a calçada Graças a Deus O esgoto já foi embutido aqui na caixa de gordura É caixa de gordura, não é o que fala? É Um disse que é caixa de gordura, outro disse que é o que? Esgoto normal? Caixa de esgoto Aqui é o cano fluvial, né? Olha aí como é que está ficando aí Graças a Deus Olha o bigodão aí Olha aí como está ficando Certo Falta O oitão aqui ser sapiscado Vai ser todo sapiscado aí O oitão Não é bigodão? Já está com fome já, bigodão? Hein, bigodão? Bigodão é moco, viu pessoal? Hein? Já está com fome? Oi? Já está com fome? Eu não Não? Pois é pessoal Pois é Ainda eu vou ter que comprar mais ou menos um metro de areia E mais uns três sacos de cimento Para poder fazer o oitão aqui Terminar o oitão aí Ô bigodão, vem cá Chama ele ali aí Ô, o que? Come on Se Deus quiser, se Deus quiser Pegar o reboco para a gente ir lá para a casa do seu Luiz Se Deus quiser, se Deus quiser Dá tudo certo Olha aí, ó Abre essa porta aí, bigodão Olha aí, ó Piazinha de inox Como a gente coloca nas outras casas também Certo? O banheiro Concluído Graças a Deus Trouxe aqui para vocês Vou prestar conta com vocês Não tem energia ainda Olha lá, o chuveiro E eu E eu comprei outro chuveiro aqui Mas esse, segura aí Tira essas coisas aí Mostra para a gente mostrar Você vai ver o carpeçado Não, mas tem o carpeçado Não, mas tem o carpeçado Você vai pegar lá Depois eu pago Pronto Ó pessoal, comprei Esse aqui, Lili Tu vai colocar Foi igual o seguidor pediu para colocar, né? Isso aí é um corrimão Para a gente colocar no banheiro Um vai ser colocado ali Na frente do banheiro Na frente da bacia E o outro vai ser colocado ali Naquela parte do chuveiro ali Do banho Certo? Vem dois, ó Um Dois Aí eu comprei esse chuveiro Só que eu tinha pedido para o Lili Ver se achava aquele chuveiro ali Ele já comprou chuveiro Tem muitas pessoas perguntando aí Nos comentários Onde é que vai ser o chuveiro, Cléo? Chuveiro é aqui, certo? Liga aqui E vem para cá Aqui é a geral Certo? Aqui é a geral Piazinha Bacia de banheiro Tudo ok Certo? Vai botar Esse escorrimão Que foi o seguidor que pediu Foi o seguidor que pediu E está aqui, ó Esse chuveiro aí Mostra aí, Lili Esse chuveiro Ó Essa nota aqui Deu R$213,56 Certo? Que foi aqueles dois Corrimão E esse chuveiro aqui Esse chuveiro aqui Eu não vou entregar A gente vai guardar E vai levar lá Para a casa do seu Luiz Certo? Para a gente colocar lá É Não vou entregar não Já comprei Está comprado Só que Lili Eu tinha pedido para Lili Pegar isso aqui Mas aquele chuveiro ali Eu não tinha lembrado Mas Tranquilo Está tudo certo Aqui sobrou um pouco de cerâmica Que a gente vai ver Se levar para casa do seu Luiz Para colocar pelo menos É Na parte da pia Lá Vou levar para lá Essa cerâmica também Certo? Vou levar também É As encanação que sobrou Sempre sobra um pouquinho Certo? E Só motivo de gratidão Se vocês puderem ajudar Mais um pouco Se eu se virem aqui Para a gente comprar Para a gente comprar As tomadas Para a gente comprar Pagar as diárias Dos pedreiros É Para a gente Comprar a tinta Mão de obra de pintor É A gente Agradece Os vidros ainda faltam também Deus quiser Vai dar certo Com fé em Deus Já deu certo E vamos partir para outro Vamos para o novo horizonte Esse pedaço de cana aqui Sobrou A gente sempre aproveita Um canto e no outro E assim vai Certo? Olha a pia Certo? Já foi colocada aí Graças a Deus Ô Lili Depois pede para a bigode Rejuntar aqui Viu? Aham Esse cantinho aqui E essa pedra aqui Certo? Certo Ficou show de bola Não ficou? Bom Bom demais Tá Tem água ali? Tem água ali? Olha aí Olha só Hã? É um luxo Para a família De São Severino, né? Para quem morava Numa casa Que não tinha Banheiro Que não tinha Uma pia Que não tinha Um fogão A carvão Né? Graças a Deus É a maior dificuldade Para eles Tomar um banho Maior dificuldade Dentro da cidade Maior dificuldade Para eles Lavar um prato Lavar uma louça Né? Morando Em extrema Dificuldade Um casal Que vive doente, né? Deus é bom Ô Lili Não esqueça daqui não, viu? Bonitão da tapioca Tá bom Tô esquecido não Tá não, né? Tá bom Tá bom Tá terminando a calçada, né? É É o bigodinho Como é? Você quer ir Ou não quer ir Olha pra mim Você quer ir Ou não quer ir Pra Bernardo Vieira Pra casa de seu Siverino Tu não vai não? Ou tu vai botar Lili Pra arrumar outro servente? Hã? Tu vai acompanhar Ou não vai? Não sei Já não tô vendo aí Ele não vai não, Lili? Se ele não for Ele vai perder a bocadinha É Se ele não for Sabe quem é que tem lá? Não é Quem é que tem lá? Espera ali Corminha Tá vendo aí? Já sou Pois é Corminha tá lá na área Corminha já Corminha aqui vai fazer o almoço A mulher do Corminha vai fazer o almoço Pra os meninos Pra Lili É E bigode Que vão pra lá É isso aí pessoal Falta pouco Falta pouco Vamos Se vocês puderem Dar mais uma força aqui Dar mais uma ajuda A gente fica feliz 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 da vida Feliz